Boa noite embaixadores, boa noite raço e rastas, está começando mais um Conversa Paralela, o seu podcast semanal isento de podcast. Uma bodegagem, uma extravagância, um papo de comadres, ou apenas um crossover oportuno, já que o rastro está de férias no Brasil e obrigamos ele a trabalhar. No Conversa Paralela de hoje, ocultismo. Olha o que ele fez, estamos aí meu querido, e hoje né Lara, eu estou aqui ao lado de Lara Brenner, mais uma vez, estamos juntos mais uma vez, um prazer muito grande Arthurzinho, com dois convidados ilustres e maravilhosos, dois Joões, por incrível que pareça, inclusive já dando a deixa, plural de João de Barro, Joões de Barro com hífen, tá bom? Você já aprendeu, galera, vai anotando aí que cai no Enem essa aí. Hoje a gente está aqui com João Mena, muito prazer João, retratista profissional, ele fala que a retratista já é profissional. Aham, mas não custa lembrar né? Profissional, já retratou várias celebridades aí, um mestre também em arquétipos e em simbolismos. Simbolismos. Obrigado pelo convite. Um prazer, aliás, todas as fotos de perfil das pessoas que eu conheço atualmente, as muito relevantes, o que me deixa incomodado de nós não estarmos no meio, foram feitas por João Mena. Não, daqui a pouco estaríamos no meio. Ah, então tá. Eu quero trocar a minha foto de perfil do Instagram, porque eu não aguento mais aquela foto com aquele cabelinho lá, que pareça um corte do Samurai e cosplay do Tiago York. Então, o Tiago York ali. João Mena fará esse grande favor pra mim, eu entrarei no hall de conservadores ali com foto de João Mena no perfil, porque esse é o grupo que eu quero participar, entendeu? Estamos aqui também com o Rasta, né, que é João Nogueira, pra quem não sabe, o João Mena é retratista profissional e você, Rasta, você é o quê? Eu sou vagabundo profissional, me ocupo de não ocupar-me. No que se ocupa muito bem, inclusive. Muito bem, por sinal. Eu queria lembrar que semana passada estreou o documentário O Fim da Beleza, quem não assistiu, galera, pô, foi incrível, né, Lara? Sensacional, tá doido. Três dias de documentário, uma trilogia, se você ainda não assistiu, corre, tá no YouTube da Brasil Paralelo e hoje a gente vai ainda continuar esse papo, falar um pouquinho sobre beleza, né, vai entrar na seara ali da arquitetura, da moda, da música e falar o quanto isso realmente influencia na nossa vida, né? E você separou pra gente, Lara, a gente vai começar já com um papo da beleza aqui. E o que você separou aí pra gente? Pois é, já vou começar jogando a bola pra vocês, vou começar aqui com o Mena, porque já que nós vamos falar de beleza, o Mena, nada como falar o que é beleza. O que é beleza? Será que existe uma definição de beleza? E aí se você pega o dicionário, peguei aqui o Micaelis, que é meu favorito, toda vez eu falo pro pessoal, ele diz que a beleza é qualidade, propriedade, natureza ou virtude daquilo que é belo. E aí como nós sabemos pesquisar em dicionário, a gente fala, bom, é a virtude daquilo que é belo. E o que é belo? Né? E aí, você vê aí a palavra belo, não aparece o belo, tá? Platinado, não é isso que aparece, por incrível que pareça. Aparece que é... Não é o do soueto, não? Não é o do... Não, do soueto, não. Não, do soueto, não. Mel, que na boca tenho, mel. Nossa, que delícia. Que inclusive é um grande poeta porque ele rima Marrakech. Sim, sim. Rima Marrakech numa música, então eu queria deixar aqui claro... Mas não deixa de ser uma ironia, né? Sabe, em Marrakech a vida nos esquece, pra eu te contemplar. No Marrakech não rima com esquece. No carioquês rima. Rima só. Ah! Ah, foi assim que surgiu o carioquês, então. Tá explicado, tentativa de rimar o que não rima, tá bom. Mas o que é o belo, né? Já a qualidade, a beleza ou virtude daquilo que é belo, o belo é aquilo que tem formas ou proporções harmoniosas, e aí veja bem, segundo um padrão ideal. Pessoal, pessoal ou cultural, de beleza, que tem beleza, formoso, lindo. É o que ele diz. Então, é aquilo que tem proporções harmoniosas, segundo um padrão ideal. E aí eu te pergunto, Mena, será que isso não é muito arbitrário? Porque se é de acordo com o padrão ideal, quem foi que disse que é ideal? O ideal pra mim pode não ser o ideal pra você, não é mesmo? Existe isso, uma beleza objetiva? É, na verdade, o sentido de arbitrariedade, né, eu vejo muito como a busca pela verdade, né, cavar em busca da verdade. Agora, eu gosto muito do que o Roger Scruton fala da beleza, e ele diz assim, ele diz que o mais importante em relação à beleza não é a gente buscar a resposta, mas sim a própria questão. Por quê? Porque através da busca pela beleza, a gente entende que você não vai tirar o olho daquilo que é importante. Você não vai tirar o olhar, né, dessa busca. Porque a partir do momento que você encontra o que é a beleza, de fato, se torna, né, a partir desse momento a gente começa a imaginar que pode dar essa sensação de arbitrariedade, né, no sentido de que algumas pessoas confundem beleza com gosto, beleza com aparência, né, e existem os níveis de beleza, né, a gente consegue classificar os níveis de beleza. Independentemente daquilo que eu acho bonito ou não, eles existem por si mesmos. Eles existem por si mesmos e existe uma verdade ali, né, nós temos diversos pensadores e pessoas que tentaram definir a beleza da sua maneira ali, né, eu gosto muito da filosofia tomista em relação a isso, mas eu concordo muito com o Scruton nesse caso, que a gente não tem que encontrar a resposta em si, a gente não tem que encontrar a resposta em si, mas a gente tem que estar sempre buscando, sempre se questionando o que é a beleza, porque daí você não tira o olhar dela de fato, né, porque a partir do momento, eu vejo muito assim, as pessoas que elas não se perguntam o que é a beleza, elas entendem que, né, se, por exemplo, se tudo é belo, nada é belo, né, tu concorda comigo? Se tudo é arte, nada é arte. Então, as pessoas que elas buscam a beleza, não buscam a beleza, de fato, elas tiram o olhar daquilo ali, né? O Scruton, inclusive, tem aquele documentário, né, Porque a Beleza Importa. Que é maravilhoso. Isso que você está comentando, eu me lembro de uma entrevista que o Álvaro, inclusive, deu aqui para o Brasil Paralelo, que ele fala justamente dessa questão de arte versus gosto pessoal. Então, ele fala, cara, não dá para tratar como gosto pessoal, porque, por exemplo, gosto pessoal é o gosto de cada um. Você gosta de sorvete de chocolate, eu gosto de sorvete de creme. Sabe, não tem como critério, não tem nenhum critério objetivo ali, comparativo. Tipo, você gosta de chocolate, eu gosto de creme. Problema de cada um ali. Agora, quando você leva isso para uma questão da arte, né, quando você coloca isso em parâmetros comparativos, né, se tudo, realmente o que você falou, se tudo é belo, se tudo é arte, nada é, aí o Michelangelo, né, e a pichação na esquina se tornam a mesma coisa. Ah, você prefere Michelangelo? Beleza, eu prefiro a pichação na esquina. E está tudo bem. E está tudo bem, é sobre isso. E é tudo belo. E como é que a gente chega nesse, como é que se resolve isso? A gente já está entendendo aqui que, pô, a gente viu no documentário que, sabe, existe um belo objetivo, né, nem tudo a gente pode classificar como arte. Como é que você enxerga esse movimento aí, rasta? Já que você é músico, você vem de um meio artístico, você percebe que a galera, que, sei lá, eles tendem muito pra essa questão do relativismo, como é que é? Veja, a minha experiência com música é uma experiência extremamente mundana, né, então, tipo, eu venho do meio do entretenimento. Então, tipo, a coisa não é arte propriamente dita, a coisa é, tipo, entretenimento, é um produto, entendeu? Tipo, eu trabalho com gente que faz uma boa Coca-Cola. Então, aí, realmente, né, tipo, se você gosta mais de Beatles ou se você gosta mais de Rolling Stones, tipo, foda-se, né? Mas a questão do belo, eu volto, eu acho que, tipo, eu concordo com o Scruton, que o Scruton, ele é muito bom em fazer perguntas, mas ele sempre deixa suas perguntas em aberto, né? Porque ele também é um cara que, você tem que entender que o Scruton é um cara que vem como uma reação ao Maio de 1968, e a gente considera ele um conservador porque ele é uma reação a isso. Mas, se você olhar do ponto de vista histórico mais amplo, o Scruton ainda está um pouco à esquerda do que os medievais, por exemplo, quando o João Mena mencionou o Santo Maio de Aquino, pensavam sobre o belo, que o belo é um transcendental do ser. Tudo o que é tem essência, tudo o que é é verdadeiro, existe na realidade, e tudo o que é é belo enquanto criação de um ato puro que é infinitamente bom, infinitamente belo, tem todas as qualidades transcendentais, tipo, em seu ápice, juntado nele por necessidade e lógica, né? Isso aqui, tipo, é um argumento filosófico racional, você não precisa de fé nenhuma para isso. Então, na medida em que tudo é, tudo é belo. A questão é que existem níveis e níveis de ser. Então, quando você pega Agostinho, por exemplo, ele vai falar dos diversos graus de perfeição, quando ele está enunciando, né? Tipo, a criação divina, ele está falando, por exemplo, você tem anjos perfeitos que nunca se corromperam, você tem anjos que foram criados perfeitos, mas se corromperam, você tem o homem que foi criado para ser bom, mas se corrompe, então você tem níveis e níveis, né? E você nunca chega num ponto absoluto de feiura. Tem sempre algo que dá para piorar. E se tem uma coisa que a história moderna do entretenimento pode mostrar que a coisa sempre pode piorar, realmente. Do contrário, você chegaria em algum momento ali, né? Em que você se corrompeu tanto que você se tornaria incorruptível. E por mais que o PMDB me faça querer crer o contrário. Hoje a banheira do Gugu é muito mais conservadora do que a TV. O pêndulo vai sempre para a esquerda. Tipo, hoje é o Tchan, é conservador, porque ela faz a cobra subir. Como assim ela faz a cobra? E se a cobra dele não subir, se ela for ela? E se só subir, se ele for ele? E por que só ele que tem a cobra e não é? Exato. Entendeu? Olha, isso aí, tipo, numa capstão isso aí dá muito. E sair da festa. Mas, é, então, nesse sentido, o que a gente considera entretenimento, na verdade, o que a gente considera arte hoje, é basicamente entretenimento. São filmes no cinema que a gente vai ver, tipo, um disquinho novo de uma banda, da baú e que sai, tá entendendo? Então, nesse meio aí, realmente fica muito difícil você separar a joia do trigo, tá entendendo? Você fazer um juízo, você pode até tentar. Mas as tentativas sempre terminam sendo meio pedantes, terminam sendo meio, tipo, tipo, você não tá levando isso aqui a sério demais, né? Então, eu sou a favor da grande máxima do Olavo de Carvalho, que é tipo, eu não discuto com roqueiros, tá entendendo? Você vai pegar o roqueiro discutindo se Beatles é melhor que Rolling Stone, se Led Zeppens. Cara, não importa, é tudo um bando de pagodeiro, porra. Tá ligado? Tipo, a galera tava lá, tipo, shooting some heroin, tá ligado? E, tipo, e fazendo. Aquilo lá e deu certo, a galera foi uma coqueluche, o pessoal comprou, tá do mesmo jeito que o pessoal pegou uma Coca-Cola. Mas, aquilo é um nível de perfeição menor do ser. Quando a gente começa a chegar num nível mais alto de arte, quando você tá tratando de Bach, por exemplo, ou você tá tratando de Beethoven, você tá tratando das nove sinfonias de Beethoven, você tá tratando, tipo, das sinfonias de Brahms e tal, e você compara aquilo com o melhor que você possa ter na música própria. Tipo, eu gosto de Beatles, tá ligado? Acho, pô, uma cara de um cara do cacete, acho muito bom, né? Acho John Lennon também um cara do cacete, mas, tipo, quando você compara com essas coisas, tipo, tem um... Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa mesmo. Então, tipo, tem certas coisas que estão acima, então, não tá nem no juízo de gosto. Às vezes as pessoas me perguntam assim, tipo, ah, Arrasto, o que é que você... Tipo, você gosta de Schubert, tipo... Não é que eu não... Não tem não gostar de Schubert, não é uma questão de gosto, tá entendendo? Tipo, ele é um dado da realidade. Enquanto dado da realidade mesmo, aquilo ali é tão verdadeiro, né? Que aquilo é belo já, tá entendendo? Aquilo tem todos os transcendentais, vamos ser num altíssimo nível, tá entendendo? Então, eu poderia afirmar, de acordo com isso que você tá falando, que aquilo que é belo tá intimamente vinculado com aquilo que é verdadeiro. Sim. O belo tá intimamente ligado àquilo que é verdadeiro. O que tem muito a ver com o que nós já conversamos, Mena, por exemplo, tem um retrato que o Mena adora, que é de um senhor muito velhinho, que se nós fôssemos considerar a beleza no seu sentido mais superficial, digamos assim... Se fosse comparar ele com o Janequini, né? É, se fosse comparar ele com o Janequini, ou sei lá, Gisele Bündchen, por exemplo... Eu sou velho, né? Tive nossas referências sobre o Janequini e o Bündchen. Não, e é legal que... É eu e você aqui falando sobre beleza, né? Porque isso não faz muito sentido. Nós que não fazemos parte dessa... Somos desprovidos. Mas então, partindo desse ponto de vista de que a beleza de forma objetiva tá intimamente vinculada à verdade, àquilo que é verdadeiro, a verdade não necessariamente é agradável. Então, por exemplo, às vezes a verdade é desagradável. Mas se você, ainda que sendo desagradável, consegue capturar aquilo que eu acho que é o grande objetivo do retratista, né? É capturar aquilo, você consegue entrar em comunhão com essa verdade e, portanto, tá no belo. Então, por exemplo, esse retrato, né, Omena? Seria até bacana você falar isso. É um retrato de... Quem que é o retratista mesmo? Daquele preto branco? Richard Avedon. Richard Avedon. Ó, inclusive, vamos colocar esse retrato aí na tela, pra que o pessoal saiba o que tá falando. Editor, por favor. Editor, que você percebe que é um homem muito velho, muito fora daquilo que seria um padrão de beleza no seu termo mais superficial, uma beleza de passarela, por exemplo, mas que é belo porque claramente capturou a alma dessa pessoa, né? Você consegue ver no olhar a alma dela, que é uma busca muito sua, né, Omena? Sim. Por exemplo, a gente acabou de fazer, contar um pouco dos bastidores pra vocês, a gente acabou de fazer uma sessão de fotos aqui e aquele sorriso, tipo, book, 15 anos, que a pessoa vai ser... O Mena não deixa a gente dar esse sorriso. Ele faz com que a gente ria de forma espontânea por alguma razão e aí, do nada, você dá uma risada de três segundos e ele fez 357 fotos. Porque ele sabe que aquelas ali é que vão capturar o espírito, né, Mena? Comenta conosco esse desafio do artista de chafurdar, assim, sem medo, as coisas existentes pra buscar a verdade nesse clique. É, eu acredito que existe uma grande confusão quando a gente fala em beleza e aparência. E o sentido de que uma das funções do artista é justamente conseguir enquadrar a verdade na sua criação. Agora, na criação do artista, né? Agora, quando a gente fala, por exemplo, em composição, né, em harmonia, em relação à, na fotografia, por exemplo, à regra dos terços, por exemplo, né... Regra dos terços? O que que é? Explica pra gente, assim, brevemente. É uma regra... Ignorantes que somos. É que, por exemplo, tu pega Michelangelo, Da Vinci, né, todos obedeciam certas regras matemáticas que justamente elas estão conectadas com a verdade da criação. E essas regras, elas fazem com que uma arte, ela seja bela aos olhos de quem vê, né? De fato, por mais que ocorra, por exemplo, a representação de algo que aparentemente pode ser negativo. Só que mesmo algo negativo pode ter algo simbólico ali que representa algo mais profundo. Então, por exemplo, quando tu pega ali a crucificação de Cristo, né, existe um sacrifício ali que é belíssimo, né, existe beleza ali por mais que, né, tenha muita dor... Porque é a verdade. Exatamente, porque é a verdade ali. Agora, quando tu pega um retrato que nem esse do Richard Avedon, né, ali existe uma bela composição, ali existe uma boa luz, ali também existe um olhar profundo daquela pessoa que está sendo retratada. Que tem um olhar profundo. Exatamente, por mais que, a níveis atuais, a aparência dele, né, não seja lá como o Rasta falou, um Gene Kine. Mas, de fato, existe ali uma matemática, né, existe uma composição que, pra algumas pessoas, é justamente invisível, né, e eu vejo que essa é a influência que o artista tem que ter, justamente de conseguir estabilizar essas coisas invisíveis, né, que a gente não consegue olhar à primeira vista, mas, através da sua criação, ele consegue trazer pra que as pessoas, elas tenham uma abertura de percepção pro belo. Pro belo. Porque, de fato, assim, se você pega, por exemplo, uma representação, digamos, eu vi até que tu postou uns exemplos disso, ah, uma casa desordenada, e aí a mesma casa arrumada. Não, uma casa muito mais simples. Uma casa muito mais simples, exato. Uma casa rica, chique, toda abadernada, e uma casa, assim, uma taperinha, mas tão ordenada, né, que você fala, nossa, que vontade de tomar uma festa. Exato, esse sentido de ordem é importante. De arrumar o próprio quarto. Exato, seria uma beleza mínima ali, né, que ele fala. Então, esse sentido de ordem, ele é muito importante pra qualquer criação artística, né. Então, tu pega, assim, por exemplo, o Rasta como músico, né, ele vai poder nos dizer muito bem em relação à questão da composição harmônica de uma música, que qualquer coisa que esteja fora do lugar ali já corrompe completamente a obra, né. A mesma coisa acontece com a fotografia, a mesma coisa. Inclusive, tem, né, um trecho do Rasta que ele fala justamente sobre isso, né. Não, Rasta, você podia falar isso pra nós de novo. Não, você tem que voltar. Aquilo ali, aquilo ali, só que lá você teve que falar, você tava viajando, né. O que foi que eu disse? Não, é porque você tava... Você, você... Sério, eu vi aquilo ali umas 20 vezes, e cada vez que eu vi, eu falava assim, meu Deus, o cara provou a existência de Deus na música, sabe. Não, juro, pra mim ficou provado ali, muito claramente. Só que você teve que explicar rápido, evidentemente, por causa do documentário em si, né, que é o formato. Mas se você puder... A primeira arte, galera, assiste a primeira arte. Não, a primeira arte, editor, coloque aí a primeira arte, que é maravilhoso. Não, aquilo ali é espetacular, aquilo ali é espetacular. E aí você mostra que uma nota busca a outra nota, né. Explica isso pra nós, aquilo ali é sensacional. Explica sem o teclado agora. É, você... Basicamente o que eu tô explicando ali é que existem forças que antecedem, existe uma organização que antecede a manifestação das coisas no mundo material, sem a qual o mundo material não seria possível. Os existencialistas vão olhar pra existência antes da essência. Tipo, eu trato justamente, tipo, da essência antes. Tipo, a coisa precisa ser verdade antes que ela aconteça, do contrário, ela não pode ser. Como se fosse uma matriz da qual nós partimos, as receitas. Exato, isso é o que a gente chama de logos, né. Sim. Então, na música isso se manifesta muito, obviamente, por toda vez que a gente escuta uma melodia. Talvez em outras artes. Tudo bem, nas artes visuais existe isso, existe um logos. Mas ele é mais... Ele é um pouco mais matemático, um pouco mais abstrato. Tipo, na música ele dá um trigger direto, assim. Cognoscível, né. É, assim, tipo, você toca a nota errada ali e você sabe, tipo, eita... O cara pode ser até leigo e ele percebe que não faz sentido aquela sequência, né. Isso aqui não faz sentido. Então, tipo, tem alguma coisa estranha aqui. Tem alguma coisa, né. Da mesma forma, você tá escutando a harmonia, né, que são os diversos tons interagindo entre si verticalmente. E você vai perceber que, tipo, existe movimento de tensão e de resolução. Tensão e de resolução. Basicamente, toda a nossa música tonal ocidental, tipo, ela é baseada nisso. Algumas pessoas vão dizer, tipo, ah, tipo, ah, mas isso é só a música ocidental. Não, mesmo se você pegar, tipo, pegar a música japonesa, javanesa, indiana, embora elas não tenham o mesmo esquema harmônico nosso, né. Porque eles não têm o temperamento, eles não têm, é, eles não têm os 12 semitons por igual, assim. Então, tipo, você sempre vai ver, pega a música indiana, você vai ter, tipo, uma base e você vai ter uma melodia que flutua aqui. E todas as notas que estão ali, por mais, é, é, diferentes que elas sejam das nossas em termos de frequência, elas estão se relacionando com aquela ali. E ali você continua sentindo força. Não existe música sem caráter dinâmico, sem essa ideia de que... Como se fosse a vida da música, assim. É, exato. Não existe música sem caráter dinâmico, que é a ideia de completude e de incompletude, né, de verdade e, de verdade e algo que tende à verdade. Não vou nem dizer de mentira, né, pra não entrar num dualismo, assim, tipo, mas de verdade e de uma verdade menor. É, então, em todas elas você vai encontrar isso. Na nossa tradição, ela se organizou na forma que a gente conhece no temperamento por igual, tipo, a harmonia tradicional que a gente tem e depois degenerou, eu diria, na harmonia funcional. É, então, tudo isso precede a existência de um violino. Isso já era verdade desde muito, isso tem que ser verdade desde a eternidade, pra que isso possa se manifestar aqui. Então, essa... Isso não foi inventado, foi descoberto. É, isso foi descoberto. Exato, né, o pro matemática, né, o pro matemática, né, alguém desculpiu, mas ninguém se chegou e falou, ah, isso tem que ser assim. Perfeito, você, você, exato, perfeitamente, e esse, pra mim, é o ponto fundamental, porque a crise que a gente vive na música, principalmente na música erudita hoje, né, a música erudita, ela vive um problema que ele tem duas frontes. Um é um problema que tá, de certa forma, descrito em, por Ortega e Gasset, na questão de especialistas e barbárie, né. Você, hoje, criou um nível de especialização na música erudita que você só tem grandes intérpretes, né. Então, tipo, são as pessoas que vão estudar, porque isso é uma arte que demanda muito tempo e demanda um tipo de concentração, né, pra você interpretar a obra de Beethoven, tipo, de acordo, né, de acordo com a tradição e ainda colocar o seu próprio... Você pega, por exemplo, né, o nosso pianista Álvaro Se Vieram interpretando o concerto Hackmanino Off Nº 2, que é o que ele, né, ele sabe de cor e salteado. O que leva pra ele fazer aquilo ali, o tanto de devoção que leva pra ele fazer aquilo ali, gera um nível de especialização, certo? Só que, óbvio, né, o nosso Álvaro, ele tem a visão do todo, mas isso não é verdade em relação ao resto do mundo da música erudita. O resto do mundo da música erudita se separou. Você tem os intérpretes que foram pra um lado e você tem os compositores que foram pra outro. E esse outro lado, que é o lado dos compositores, eles foram pra o lado moderno do Odecafonista, que é um pessoal que negou o Logos, negou essas forças que existem na música. O primeiro deles, talvez tenha sido realmente Schoenberg, né, que com o do Decafonismo ele resolveu criar uma nova ordem. A gente viveu o nosso período de música tonal todinho no Ocidente, assim, baseado na ordem diatônica, né, tipo aquelas sete notas, né, que são... Cara, quis fazer uma reforma ali, né, no... Aquelas sete notas que são tão simbólicas que, tipo, os sete dias da criação tem a mesma ordem, tá entendendo? Tipo, eles vão do período de atividade até o período de descanso, tipo, na nossa música tem isso também. E ele resolve, tipo, eu vou criar uma nova ordem diatônica. Uma não baseada no Logos, mas baseada na matemática da cabeça dele, que foi botar os doze tons pra serem iguais entre si e nenhum tem prioridade sobre outro. Nenhuma nota aponta mais pra outra, nenhuma força mais, tipo, ah, eu quero vir pra essa aqui. Então, você não tem mais harmonia, você tem apenas simultaneidade. Isso aí gerou, tipo, o Schoenberg, quando fez isso, ele achava que, tipo, isso ia ser o futuro, né, que ele tava prevendo como as pessoas iam reagir e que no futuro as pessoas iam assoviar a música do dozecafônica. Não foi isso que aconteceu, né. Hoje o pessoal, tipo, vive uma forma degenerada da música tonal ainda, né, e o dozecafônico tá lá, tipo, nas academias. Você vai, tipo, eu tive, há uns três anos atrás, eu resolvi ir num concerto da Harvard, né, no departamento de composição da Harvard. Ou seja, uma das universidades mais prestigiosas dos Estados Unidos, tipo, pra você ser compositor lá, você tem que saber o que você tá fazendo e tal. E eu fui, tipo, é um negócio grotesco, um negócio absurdo, assim, chegou uma professora lá pra... De decadência, assim. É, pra apresentar a fuga dela pra um órgão, assim, tipo, foi, meu Deus, tipo, Bau usou o órgão tão bem, vocês estão fazendo isso? Mas, ô, Racho, quando você fala disso, assim, dessa questão da música, isso tem a ver também com a beleza, né, de, tipo, a música, a gente pode dizer que, assim, como a beleza, né, é algo... Divino, por que que eu tô falando isso? Porque, pô, você pega, por exemplo, a matemática, né, a música, ela foi descoberta, né, da mesma forma que a matemática também foi descoberta, né, a mesma relação e tal. A gente pega até um documentário, não sei se isso chega a ser um documentário, mas é antigo, que é aquele, não sei se vocês já viram, o Donald no País da Matemática. Sim, 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 o País da Matemática é muito legal, é muito bom, ele faz a série pitagórica lá. Isso, e aí ele mostra o início lá do Pitágoras, aquelas coisas todas, e mostra a regra de ouro, né, a sequência de Fibonacci, aquela coisa toda e tal, você vê que, pô, a geometria sagrada, tudo tem um porquê ali, tudo faz sentido. E aí você pega aqueles artistas da Renascença que sabiam disso, então você pega os quadros lá do Da Vinci, você fala, cara, pô, olha que incrível aqui, o cara sabia a regra dos terços lá, o cara sabia, pô, as pirâmides, os negócios. Tudo parece que tem alguma ligação ali, o formato também das esculturas, né, o formato do rosto, assim, da simetria e tal. Isso é uma coisa, assim, do teu ponto de vista, Mena, a gente pode falar que isso é uma coisa divina? Porque é precedente, né? Uma vez que é precedente, seria o número de Deus, assim? É hereditário, né? Então, eu vejo isso da seguinte maneira, né? É arquetípico, né? Então, é uma visão arquetípica, de fato, onde o homem, ele consegue também observar a natureza e, hoje em dia, falta isso, né? Hoje em dia, falta essa observação, justamente por isso que ocorre essa corrupção. E, assim como o Rasta falou ali, que o que nós temos hoje, muito não é música, muito é entretenimento, de fato. Justamente porque não tem esses fatores, né? Que são fatores que eles... Mas isso a gente não percebe só na música, porque a gente vê isso na arquitetura, na moda, igual a gente vê no documentário. Cara, em tudo, a degradação cultural, assim, a gente tá buscando a feiura em todos esses lados. Na arquitetura virou o império da função, né? Só que é a função sem a ideia de causa final. Sem o estético, assim, né? O utilitarismo. É, a gente tem um monte de caixa de sapato, com cubículos, as pessoas morando. Agora, a gente tem que entender o seguinte, que mesmo, vamos lá, é a função, ok? Só que, olha o quanto que influencia, né? O nosso inconsciente. Isso. Então, a partir do momento que a gente convive com essas imagens, convive com essas músicas, convive com tudo isso, aquela informação, ela vai entrando. E, justamente por ser algo anormal, a nossa natureza, que em si é uma natureza que tende a querer olhar pra cima, que tende a querer se aproximar do divino, tudo isso vai nos afastando cada vez mais. Justamente por quê? Porque não obedecem essas regras que são naturais. Naturais. Que era pra estar contido ali. Mas, por exemplo, o mero fato de eu seguir essa regra natural, sequência de Fibonacci, por exemplo, pra fazer uma construção arquitetônica. Se eu sigo esse número, mas, e aí que vem o que o Hass estava falando também, se o fim é a coisa em si, se é algo eminentemente utilitarista, parece que ainda assim ele não nos capta, ele não nos toca. A coisa vira um pastiche. A coisa vira um pastiche. Então, por exemplo, você pega uma pirâmide do Egito. Uma pirâmide, né? Assim, é claro que tem toda a complexidade, tá, tá, tá. Mas, assim, é uma pirâmide. Você olha... Tem uma pirâmide em Las Vegas também. É, não tem... É, exato. Podia ter uma pirâmide. Mas se você pega... Tem uma torre aí em Las Vegas. Até pra ele ser construído, pra ele ficar em pé, ele teve que seguir várias medidas ali. Ele obedeceu a determinadas leis. O que que faz com que eu olhe pra pirâmide e fique... Que é uma das coisas da arte, né? A arte... Você sabe que a arte funcionou quando você olha pra ela e fala... Você tem um... Encanta, né? Ele é um momento de embevecimento tal que a gente não tem palavras. Porque é aquilo que o Breda falou num podcast. Você entra numa sintonia tão grande com aquilo que a sua reação natural é a contemplação. Por isso que as pessoas entram na Capela Sistina e elas ficam caladas. Ninguém entra na Capela Sistina e fica gaiateando. Por quê? Porque... A não ser que a pessoa não esteja prestando atenção. Mas se ela se dá a prestar atenção àquilo, aquilo a deixa embevecida, de certa forma. Coisa essa que um prédio ali do centro de São Paulo, por exemplo, por mais bem construído e novo que ele esteja, não vai fazer. Por muito. Mas aqui em São Paulo mesmo, na Paulista ali, tem um prédio que destoa de todos os outros da Paulista. Arquitetonicamente, você vê que ele tem uma arquitetura mais clássica. Eu não sei se ele foi construído em algum outro período ou se ele já estava se propondo a cena daquele estilo. Mas só de você parar e olhar para aquilo, você já sabe que tem alguma coisa ali. Você fala, cara, isso aqui é um prédio bonito, sabe? E ele é utilitarista também, porque ele está ali quadrado, servindo para... Entendeu? É porque essa distinção aí, tipo, de utilitarismo, tipo, ela não faz sentido que o que é feio não funciona. Exato. Então, tipo, é que o que as pessoas estão chamando de funcionar é um nível bem mais baixo de existência. É, tipo, é pensando somente na mera existência do homem. É um homem animalizado. Homem robô, homem bicho, né? É como você anda, por exemplo, em... Você anda em Nova York, né? Tipo, eu morei no Brooklyn durante muitos anos. E eu morava do lado de projects, né? Que são estruturas que surgiram principalmente a partir dos anos 60, com o Lyndon Johnson, quando ele estabeleceu aquela guerra contra a pobreza, que terminou sendo a guerra da vitória da pobreza, em que ele resolveu colocar as famílias quebradas em estabelecimentos, seguindo aquela arquitetura meio de Le Corbusier, assim, Le Corbusier foi um grande idealizador dos projects. Inclusive do Niemeyer, tá? É, você viu que o Niemeyer bebe dele, né? Sim. É difícil dizer, né? Tipo, a coisa, a merda tem essa coisa retroativa, assim, de se retroalimentar. Se retroalimenta. O ponto é, você passa por um project nos Estados Unidos hoje e a coisa parece uma cadeia. Aí você vai para as escolas que estão junto dos projects, que é a escola onde aquele moleque que está ali, né? Que saiu daquele lugar, ele vai para aquela escola ali, né? Ela parece um presídio também. Aí você anda na rua e os carros passam, aqueles carros rebaixados, assim, com um som altíssimo, tá? Cantando uma glorificação da bandidagem e da vida da prisão e tal, não sei o que lá. Tudo é construído já de forma, uma engenharia social. As lojas ao redor vendendo indumentárias, que é para o cara andar meio no estilo vagabundão, assim e tal. Então, o cara sai daquela casa, vai para aquela escola, escuta aquela música, veste aquela roupa, tipo, o cara termina na cadeia, a galera acha que o quê? Exato. Foi uma grande coincidência? Cara, mas isso tem tudo a ver com os símbolos, né, men? Assim, isso... Qual que é a influência? Hoje em dia a gente vê, por exemplo, cultura pop, a gente... Pô, você pega uma Madonna da vida, sabe? Essas grandes artistas de cultura pop. Qual que é a influência que elas passam para o público que está ouvindo? Não só da música, tá? Mas, tipo, da moda, da TV. Pô, você liga a TV, cara, os programas de TV, né? A gente percebe essa degradação cultural de uns anos para cá. O que que isso influencia na vida das pessoas? Ou posso simplesmente dizer assim, ah, estou assistindo isso aqui, mas, pô, eu... É, pô, tu poderia simplesmente não questionar isso. Tipo assim, ah, deixa, o que que tem? Deixa as pessoas viverem. Tem gente que gosta. Ah, tá. Não é de fato. Não é para matar ninguém, né? Não é isso. Mas, assim, por que questionar isso? Por que que não é válido como é válido Michelangelo? É, no fundo, no fundo, tá influenciando, né? Tá influenciando. Então, é... Assim, a função do artista é justamente estabilizar esses símbolos. Quando tu pega um... Alguém que tá focado nesse entretenimento, sem a função da arte, que é o que as pessoas entendem como arte hoje, mas não é, essa pessoa, ela tá corrompendo esses símbolos, né? Que são importantes justamente para a gente formar, né? A nossa natureza e em busca da verdade, né? Que é essa busca pelo divino. Agora, quando você pega, por exemplo, e vou dar um exemplo básico aqui, né? Quando você pega Madonna, Lady Gaga, né? Pessoas que estão utilizando certos símbolos ali, de uma certa forma, que justamente é contrária àquilo que a gente entende, né? Tu pega, por exemplo, a cruz invertida, né? Onde são... Você fala muito disso no seu Instagram, né? Sim. Inclusive, tem que... Depois, no final, a gente vai perguntar o Instagram de cada um, pra todo mundo seguir aí, mas tem uma sequência, uns destaques aí. Assustador. Comenta conosco, assim, o que que é... Por que que é essa cruz invertida aí? É só uma cruz... Você tá vendo que eu tô aqui, né? Agulhando. Por que que tem a cruz tá invertida? É só uma cruz invertida. Ou não é só uma cruz invertida? Então, na verdade, não era pra ser só uma cruz invertida, né? Ela tinha um significado profundo ali, que é o significado da humildade, né? Onde São Pedro, ele se sacrificou, né? Ele se sacrificou não, né? Ele foi morto e ele não quis morrer como Cristo, né? Então, pediu pra justamente inverter a cruz. Então, ela tem um símbolo ali forte de humildade. Agora, quando você pega, por exemplo, a Madonna utilizando, né? Ou a Lady Gaga utilizando essa cruz invertida e comendo ali o crucifixo, enfim. Tudo isso são símbolos que, de certa forma, a pessoa que tá olhando aquilo ali, é como tu falou, digamos que ela não tenha a atenção que a gente tenha. Tem um desdém, né? É, ela tem um desdém. Só que, de fato, aquilo ali, ela tá influenciando negativamente. Por quê? Porque influencia num certo nível que a gente desconhece, que é o nível espiritual. Entende? Então, só ela tá vendo aquela atmosfera, assim como no clipe lá do Lil Nas X, enfim. Sim, sim. Todas essas influências de hoje. Porque ele acho que já vai até mais por um caminho mais profundo, assim, né? E é o caminho que hoje tá muito forte, tá muito em alta, né? Tá muito forte. Comenta, só pra o pessoal, pra a audiência entender. É um tênis que ele vendeu com sangue humano. Sim. Não, mas isso aí, por exemplo, a banda Kiss. Olha o Raul. Tu não viu essa? Não? Com sangue humano. Uma gota de sangue humano. Não, e ele vendeu 666, né? Ou seja, muita gota. Olha a criatividade desse marco, hein? Não tem, tipo... Tem uns caras com quem a gente fez turnê uma vez, o Flaming Lips, né? Eles, o vocalista tava falando que eles fizeram uma prensagem de vinis, em que eles pegaram o sangue de vários amigos deles, né? Tipo, pediram pra galera mandar a amostra pra fazer na prensagem dos vinis e tal. Tipo, e aí foi uma prensagem selecionada e tal. Obviamente não era sangue de qualquer pessoa, né? Tipo, não existe sangue grátis. É isso, que loucura. Mas e aí? Você tava falando, Mena. Você tava vindo explicar alguns pra nós, por exemplo. Ah, você pega, por exemplo... Só que aí é que tá. Existe uma linha tênue e a gente tem que tomar cuidado quando entra nesses assuntos, porque as pessoas, elas tendem a, né, ver ali como uma teoria da conspiração ou alguma coisa nesse sentido. Até teve lá nos Estados Unidos o satanic panic, né? Teve um pânico satânico nesse sentido que as bandas de rock, elas começaram realmente a tomar uma certa proporção, por exemplo, Kiss. E aí Kiss tinha o The Demon, né? Então trazia de fato, né, símbolos ali e eles faziam de uma forma teatral o show, né? Então começaram a trazer muito essa forma teatral pro rock, né? Pro hard rock. E aí até a banda Kiss, ela fez, eles lançaram um quadrinho, né? E no quadrinho tinha o sangue dos membros da banda. E aí foi uma polêmica. Essa galera tem uma pira por sangue humano. Então aí é o simbolismo da coisa. Exatamente. É tudo roqueiro, esse cara. Eu não discuto com roqueiro. Aí tu pega hoje aqui no Brasil, né, Luísa Sonza, todos esses artistas que realmente eles estão trazendo esse simbolismo muito forte. Só que aqui no Brasil ainda com uma certa pobreza ali. Existe uma ingenuidade, né? Exato. As pessoas estão usando o símbolo sem saber exatamente o que é que tá fazendo. É, e até porque tu pega, por exemplo, um rito. Esse rito, ele tem um poder tremendo ali, né, simbólico, que de fato ele não é... É aquela coisa, né? O símbolo, ele vai muito além da razão. Entendeu? É uma das linguagens mais poderosas que existem. E as pessoas ainda não compreendem a força do símbolo. Do símbolo, simbólico. Num rito, por exemplo, que existe uma verdade ali por trás daquilo. Então, esses padrões que acontecem hoje com a indústria musical, né, é justamente a gente... Muitas pessoas pensam que, ah, será que não é só marketing? Será que não estão fazendo só marketing? Com certeza tem gente lá no meio fazendo só marketing. Claro, mas quando você olha, por exemplo, algumas coisas que realmente aconteceram, por exemplo, aquele... Eu não sei falar o nome do cara, o Lil Ness, não sei o quê. Lil Ness. Ele teve um show dele com o Travis Scott, não foi? O Travis Scott, que morreu nove pessoas lá, né? Pô, é, morreram nove pessoas... Mas foram pisoteadas no show. Não, não foram pisoteadas. Não, não foram pisoteadas. Isso foi o que saiu inicialmente. Elas morreram de convulsão. Convulsão, cara. Convulsão, no meio de um compilado... E é tão engraçado isso, eu falei, ah, eu vi o primeiro indício dos símbolos satânicos no show do Travis Scott. Sim. Aí eu vi o primeiro e falei, ah, gente, para, né? Ela tá forçando. Ela tá forçando a amizade. Aí eu vi o segundo. Aí eu vi o segundo. É, aí depois eu vi... Não, eu vi o destaque do João Mena, eu falei, amado, eu não queria ter visto isso que eu tô sozinha em casa. Você lembra o que eu te falei? Meu marido não tava, eu fiquei com medo. Porque, assim, termina e é tão claro que uma pessoa que negue isso não tem o tique e o teco. Porque na blusa dele tem um portal em que a pessoa entra como um anjinho e sai como um capetinha. Então, assim, é um simbolismo absolutamente óbvio. A própria entrada lá que tem uma ligação lá... Só um comentário legal que eu acho bacana pra audiência, porque a gente já tá acostumado com esse assunto. Às vezes a pessoa tá escutando e fala, o que que é o símbolo, o simbolismo? O que que é um símbolo, né? É quando se cria uma relação de analogia de uma coisa com outra. Mas essa coisa não é essa e essa não é essa. Mas existe um liame ali muito forte. Então, por exemplo, por que que a cobra é o símbolo da traição? Lá desde Adão e Eva, por exemplo? Porque a cobra é rasteira, porque a cobra é calada, ela chega, ela é rápida, ela dá o bote rápido. Então, cria-se ali a cobra como símbolo da traição. Ela é calada pra você que não fala parça. Pra você que não fala parça. Pra você que não fala parça. Pra você que não tá sosterindo. Boa. Então, se a gente pegar esses vários símbolos, por exemplo, a pomba é o símbolo da paz. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, se você mostra uma pomba branca, você fala assim, isso aqui significa o quê? A maioria das pessoas reconhece aquele símbolo como símbolo da paz. Né? Então, esses são os símbolos. Então, quando você pega, por exemplo, o chifre. Ah, mas o que que tem? O chifre está na natureza, ele está no boa, ele está... Tá, mas assim, se você tivesse que dar um nome pra ele, ele costuma ser o símbolo de quê? Entendeu? Então, assim, a da pessoa que foi traída, por exemplo, né? Ou então, do demônio. E assim vai. Se eu pego esse símbolo que já é entendido, consciente ou inconscientemente, pelas pessoas e coloco no liquidificador e coloco isso tudo no mesmo lugar, eles vão invocar o mesmo tipo de comportamento. Estou falando de uma coisa muito absurda? Não, faz total sentido. E a palavra símbolo, né? Símbolo, ele tem também esse sentido de unidade. E aí tu pega, por exemplo, o diabo, né? Diabolon. Que é justamente o relativismo, né? A dualidade. Então, você vê que justamente essa corrupção que a gente fala, essa inversão que acontece, é só você parar pra pensar na verdade e na mentira, né? No bem e no mal. No belo e no feio. Então, por exemplo, o feio, ele é justamente uma inversão simbólica que acontece, né? Através dessas representações que hoje em dia estão muito fortes, né? E essa descorrupção simbólica, ela atinge a primeiro momento, né? Visualmente, só que ela afeta a moral. Então, de fato, assim, o nosso caráter, né? Ele é muito alimentado pelos olhos e pelos ouvidos. Aquilo que você escuta, aquilo que você vê no seu dia, no seu dia a dia. E a arquitetura, como a gente falou, a moda, tudo isso influencia a vida pessoal. E eu vejo que essas pessoas, assim, como a gente estava comentando, muitas é marketing. Rapidinho, só vocês estão vendo um café aqui cheio de simbolismo. É o rico. A gente tem uma puta estrutura aqui, tem até um filtro d'água ali atrás. As pessoas estão vendo aqui, não veem isso. Tem uma equipe por trás, parabéns a equipe da produção por trás. No final, é porque ninguém leu os créditos. Agora, o Rasta, tem uma coisa bem legal que é assim, o nosso... Calma, calma, calma. Diga, diga. É porque tem uma coisa que ele falou que é muito importante. Que é essa questão do Diabolon dividir as coisas, certo? Então, você tem, tipo, um belo e você tem um feio. Só que o feio ainda não é. E essa é a grande mentira do diabo é de transformar o feio, de transformar o mal como algo que é. Uma das heresias mais velhas que a igreja combateu foi a heresia dos maniqueus. Então, que é a ideia do mal como um ente. Daí vir maniquei. Sim, sim, sim. Da ideia do mal como uma entidade positiva. Então, existem várias formas da heresia. Há várias coisas que antecederam o negócio. Tipo, a ideia de que o mundo espiritual é perfeito. Isso pode até ser uma interpretação errónea do platonismo. Tipo, um mundo espiritual de formas e de ideias perfeito. E um mundo terreno que é imperfeito criado por uma entidade maléfica. E aí, a relação com essa entidade maléfica muda. Tipo, alguns acham que ela é uma espécie de um segundo deus. Um dualismo realmente, que nem você tem no zoroastismo. E outros tipo, como tipo, ah não, é uma criação caída que construiu esse mundo. Então, como se o mundo tivesse sido feito pelo diabo. Então, quando você começa a tratar a feiura como um ente, como algo que é, entendeu? Ou o mal como algo que é. Você começa a cair numa sinuca de bico. Porque aí você vai te acambar num relativismo. Então, tipo, ah, se isso aqui é... Se o belo é e se o feio é, por que o feio não pode ser o belo? E o belo pode ser o feio. Porque um não é e o outro não é, porra. Tá ligado? Então, tipo, um é o nível mais baixo de ser e o outro é o nível mais próximo de ser do que é. E o que não é, não é. Você jamais pode sequer escolher o que não é. Por exemplo, então, se a gente pega uma pessoa com cabelo verde. Não é. Um exemplo bem tosco aqui, né? Uma pessoa com cabelo verde, por exemplo. Ela não é. Não, não, não. Você trouxe pra uma seara. Não, é pra uma seara. É porque eu tô pensando de um jeito que as pessoas consigam visualizar de forma clara. Porque o papo é filosófico. Então, assim, objetivamente. Você pode pegar a mulher mais linda do mundo, a Angelina Jolie. Sim. Porque pra mim é a mulher mais bela. Não, 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 não. Se pintar o cabelo da Angelina Jolie de verde, muitos adjetivos podem surgir. Ficou excêntrico, ficou diferente. Provavelmente ninguém vai falar que ficou necessariamente feio, né? Porque ela é linda em termos de proporção e tudo mais. Mas ninguém vai falar que ficou belo. Ficou lindo. Porque não é verdade. A não ser que seja tipo as amigas falsas dela. Porque mulher tem essas coisas, né? Tipo, a mina fica feia. Tipo, a mina... Ai, que linda, amiga. Não, para. Não é isso. Agora, uma coisa que era onde eu acho interessante a gente desembocar, assim, é que... É... A nossa... Nosso espírito tem muita sede da beleza. Então, por exemplo... E isso o Scruton fala muito bem. Então, por exemplo, se você faz um prédio maravilhoso, ele nunca vai ficar sem utilidade. Então, vem primeiro a beleza, depois a utilidade. Nunca. Tanto é que... Meu Deus, você pode entrar num lugar mais feio, acabar descuidado. Se você faz uma esquinazinha gostosa, aconchegante, bonitinha, ela nunca vai ficar sem uso. Até que é feio, hoje, coisa bonita. É, certamente. Abre um negócio, abre outro negócio, abre outro negócio lá. Por outro lado, quando se faz algo sem esse compromisso com a beleza, aquela coisa tende a ficar abandonada. Quantos prédios não tem no centro de São Paulo, no centro de Goiânia, no centro de Goiânia? Abandonados, porque ninguém quer estar ali. Exato. E é engraçado como a gente usa a feiura, muitas vezes, e a desordem pra nos punir. Então, a pessoa tá muito desordenada internamente na cabeça, provavelmente você vai chegar na casa dela e vai estar tudo desordenado. Vai estar tudo de cabeça pra baixo, ela não vai estar importando com que copo vai estar usando, arrumar a mesa, lavar a louça, usar a vida de louça. Duvido. Eu duvido. Eu queria brotar na sua casa agora. Não, não, não. Não, não tô dizendo, a pessoa vai dizer isso, eu sou assim. Ah, é, eu sou exatamente isso. Bom, provavelmente a desordem exterior reflete a desordem interior. Mas eu queria que você falasse sobre, se quiser se estender pra outras coisas também, sobre essa sede do espírito humano pela beleza, sabe? Uma sede, quase, se você não pensou nisso, é uma sede inconsciente. Não, todo mundo repousa na verdade. Você só tem repouso no ser, tá entendendo? Tipo, esse é, eu vou até ser um pouco assim, o erro principal do suicídio é esse, né? É que ele acha que ele tá escolhendo o não ser. Como é que você vai escolher o que não está ali na prova do vestibular? É tipo, letra A, B, C, D, E. Aí você vai lá e marca no branco ali da folha. Não vale na realidade, é simbólico do que é na realidade. Então, o que é belo, ele tende a te trazer de volta pra realidade. Seja a realidade mais concreta, aqui, né? Ou seja uma realidade mais profunda, né? O símbolo, ele tem essa função. Quando você olha pra cruz, por exemplo, você tá pensando em que ideia? Você tá pensando na ideia do sacrifício, você tá pensando na ideia do deixar ir das aparências, você tá deixando, você tá pensando na ideia da abnegação, certo? Então, quando você vê um símbolo, tem ideias ali. E ideias, elas não são palpáveis, né? Embora elas estejam presentes nas coisas que a gente, que a gente, com que a gente interage. Quando você tem a encarnação do Logos, tudo isso se faz presente em carne. E a gente pode contemplar realmente o que é aquilo na realidade. E aquilo se forma na figura de uma pessoa, certo? Aí, Jesus Cristo, ele não é somente um símbolo em relação à verdade. Ele é a verdade realmente feita aqui. É o tipo, vocês estão sempre contemplando, precisando de símbolos, precisando de alegorias pra isso aqui. Tipo, olha aqui o que é a pessoa real. A pessoa verdadeira, como ela é pra ser, certo? Então, e aquilo é belo. Ninguém sai ileso. Qualquer pessoa que para pra pensar na passagem dos evangelhos, no que o Cristo fez, ela fica... Por que que eu acho que o Mel Gibson foi tão cancelado na vida? Porque, tipo, aquilo tem uma verdade tão grande. Ele trouxe uma coisa... O próprio ator lá, eu esqueci o nome dele agora, mas ele foi cancelado. Não foi mais de filho nenhum. É gore, é grotesco o negócio, tá? Porque, tipo, é mais próximo daquilo. Provavelmente não foi exatamente aquilo, mas aquilo é aquilo mais próximo que a gente viu, assim, tipo, na cara de um sofrimento daquele. E aquilo traz pra gente dois movimentos. Um de tipo de... Estou estupefato com a verdade, com a realidade. E segundo, só existe uma maneira de seguir daqui por diante. Só tem uma consolação que pode me dar, que é amar essa realidade. Então, o belo, ele tem essa propriedade. O belo, ele te traz uma esquina bela, uma esquina que chama as pessoas a ocuparem a esquina harmoniosamente, com pessoas interagindo entre si. Um parque bem projetado, tipo, ele traz, ele chama as pessoas, chama as famílias a irem lá. Uma casa bela, uma casa harmoniosa, ela chama as famílias a congregarem lá. Uma igreja a ordem, você entra numa catedral, você sente, tipo, aqui... O que é que esse lugar me pede? Esse lugar me pede a adoração. Foi feito por homens. E você se sente pequeno diante daquela beleza, né? Uma coisa que você comentou, inclusive, no teu processo, né? Sim. Você entra na Notre Dame, você entra na Sacré-Côte, tipo, é... Você fica... Para tudo, né? Para o mundo que eu quero descer. Não, 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 é um pouco, é um pouco alienante. Mas eu digo, é uma... É uma coisa, tipo, eu faço parte desse mundo. Esse mundo aqui, tipo, é um mundo criado. Você chama, você é chamado a contemplar a coisa da mesma forma que Deus já contemplou no sétimo dia. Que é quando ele vê que o que ele criou é bom. E boa parte da modernidade, ela é ou dividindo o mundo em dois, entre dois criadores, né? Um criador das ideias e um criador do mundo real. Ou ele é um mundo em que a realidade, ela é má, meu. Ela é má e a gente tem que editar ela. E aí vem os grandes projetos, né? Aí vem os grandes projetos de edição da realidade. Que é a definição de ideologia. Não, exato. Aí vem os grandes projetos de... Eu vou resgatar isso aí. Eu vou resgatar isso aqui, né? Eu vou salvar isso aqui. Com a minha fórmula mágica. Exato, exato. Que não vem, que vem da minha cabeça. O Brasil é um desses grandes projetos. O Brasil é um desses grandes projetos. Não, Brasília. Brasília é um desses grandes projetos. Ó, a senhora... Cara... Inclusive, teve um Rasta News recente aí de Brasília. Vocês assistiram. Depois vocês comentam aí quem assistiu. Vocês... Não, lá no meio... Fala um pouquinho daí do Rasta News de Brasília pra gente aí. Eu resumo assim, que lá no meio do deserto, né? Na surdina de assalto, ergueram o quê? Duas rolas de concreto no meio do Planalto. É isso que fizeram. É aquele... É aquilo lá. Brasília é simbólico disso tudo. Tipo, é uma cidade opressora, né? Opressora no sentido, tipo... Ah, não. Tipo, é opressora... Não. É tipo, é opressora mesmo, tá? Você não consegue andar de um lugar pro outro. Você tem que estar de carro. Sim. Você tem que ter um certo poder pra isso. Você tá separado. Tipo, é um clima hostil. Quente. Tipo, um concreto pra caramba. Aquela coisa brutal. Assim, você... A minha esposa é de Brasília, né? A família dela. Eu antes não conhecia, eu conheci por conta dela. E é impressionante. Assim, no primeiro momento parece até que... Oh, nossa. As coisas são organizadas, assim. Mas você vai passando uns dias, você vai sentindo... Eu não sei. Pelo menos pra mim, eu fui me sentindo meio estranho, meio mal, assim. Aí os prédios não podem passar de seis andares. Você tá... É tudo, sabe? Blocado. É tudo igual. É tudo... Você sente o peso. É uma arquitetura comunista mesmo, Tim. Parece ser Cidade. Um lindo, sabe? Você sente o peso da burocracia e você sente o custo que aquilo ali tem na vida das pessoas. E no bolso. Porque você vai pra... Você olha Brasília e você olha as cidades satélites, por exemplo. Entendeu? Você olha Brasília e você olha, sei lá, uma periferia de São Paulo, uma periferia do Rio de Janeiro, uma periferia de Salvador. Tá entendendo? E aí você fica tipo... A própria periferia, né? Às vezes o pessoal comenta das favelas. A favela é muito orgânica, né? A gente mostrou isso no DOC. Sim, exato. Tipo, é igual as vilas antigas, né? As casas, sabe? Todo mundo se ajudando ali. É um crescimento orgânico das pessoas, né? Sim. Eu tava... E tem beleza nisso. É natural. Eu estive em Salvador agora e eu falei o quão esculhambado é a orla de Salvador. As pessoas acharam que eu tava falando tipo... Porque tem favela perto do mar. Não, não tem nada a ver com isso. Na verdade, tipo, eu prefiro que a favela tenha uma vista pro mar. Porque é mais gente, mais famílias distintas, assim, tipo, tendo uma vista pro mar do que você ter, por exemplo, no Recife a gente tem um paredão de prédios, que é um consórcio nefasto de empreiteiras com a porra do governo. Um governo socialista, porque é isso que governos socialistas fazem. Eles se aliam a empresários pra se manter no poder. Tá entendendo? É isso que eles fazem. E é aquela arquitetura de comunista. Aquelas caixas, né? Na beira-mar com aqueles vidros reban, assim, tipo que, beleza, no ano tá ok. Esse tema, tipo, mas daqui a 20 anos parece um banheirão, né? E em Salvador eu pude ver uma coisa muito interessante, que tipo, tem muito, tem muito essa forma da ocupação das favelas. E eu tentei mostrar em alguns postos meus, assim, tipo, olha como é ocupada a costa da Itália, a costa da Grécia. E olha como é ocupada as favelas aqui nos morros, em Salvador, perto da... Existe uma forma semelhante ali, né? Existe uma forma semelhante, que é tipo, são as casas se formando, né? Tipo, organicamente, assim. Existe talvez um problema de acabamento, sim, tem. O acabamento, obviamente, não é o mesmo. Mas aquilo é o homem ocupando o espaço por cima, não é um grande plano. Exato, não é o... Uma casa você percebe a individualidade de uma casa pra outra, ou tem uma janela mais assim, ou outra, uma porta diferente, né? É, exato. A gente percebe essa coisa do ser humano moldando a natureza ali. Isso. Não tem aquela padronização que é típica do comunismo. Tipo, você pega a hora de Miami, certo? Compara com o Priper, né? Tem muito mais a ver. Compara com o quê? O Priper, na cidade lá em Chernobyl. Ah, tá. Que parece, parece. Que parece, tipo, by the way. Tem muito mais a ver. Tem muito mais a ver uma versão, tipo, turismo, gente bonita em clima de paquera, que tem tudo comunista, tá entendendo? No final das contas, tipo, lá que tava certo, né? O que era do liberal tem uma... Agora é uma hora de papo que eu vou falar aqui, o velho tá no céu. Vamos lá, vamos lá. Agora, Mena, tem um negócio que eu gostaria de que você desenvolvesse conosco, que é muito interessante. Que é o seguinte, é plenamente possível que um símbolo mude o seu significado. Então, na nossa percepção. Então, uma vez eu ouvi você comentando que vermelho já foi uma cor muito mais associada à masculinidade, à virilidade, à força, ao poder. A cor dos reis, por exemplo. Pensa naquela capa do rei vermelho e tal, não sei o quê. Ou, sei lá, a cor do sangue da batalha e tal. E hoje, vermelho é uma cor mais feminina. A gente vê hoje o vermelho muito mais como uma cor da sedução, do arquétipo do amante ali, né? Sim. E se isso é possível acontecer com uma cor, que é um exemplo, por que não seria possível acontecer com outras coisas? Por que que, por exemplo, ver essa transformação nos soa algo natural, ou pelo menos assim, indiferente, tipo um movimento natural da humanidade. Mas ver isso acontecer com esses símbolos mais profundos é tão aviltante pra nós. Que é o que você tá falando, a questão da desestabilização dos símbolos e como isso impacta negativamente a nossa vida. Eu só achei engraçado porque ela tá falando de cor, né? Ela citou o vermelho e eu tô me lembrando, tô olhando aqui que tá todo mundo de preto. Acho que a galera de casa deve tá olhando e eles tão... A gente tá indo muito pela beleza. É muito pela beleza. Nossa, foi tudo muito pensado, formulado, inclusive. A queda da beleza, né? O fim da beleza. O fim da beleza. Tudo em homenagem. Gente, foi muito bom isso. Não, eu tenho certeza... Então a Edita aí, ignora todo o resto que a gente falou, a gente só... Eu tenho certeza, mas eu tenho certeza que alguma página de esquerda vai falar sobre os camisas pretas de Mussolini. Claramente, isso aqui é uma repreensão falsificada. Claramente, ainda bem que não tem leite na mesa, ainda bem que não tem nenhum leite na mesa, né? Mas tem cachorro. Inclusive, tem um café tá bom? Inclusive, eu perguntei se tinha leite de ganso manco, né? E não tinha. Perguntei se tinha leite de mula sem cabeça, também não tinha. Então, tipo, eu vou ter que tomar uísque, né? Por favor. E esse teu café aí, tá bom? Esse café original aí, tá bom? Deus é testemunha que eu queria tomar leite. Vocês aceitam gelo ou vai no cowboy? Não, eu vou pegar uma pedra. Uma pedra. Então tá. Eu quero duas pedras. Três pedras pra ser simbólico. Não, não. Mas o que tem são icebergs aqui. Vai ter que ficar sem. Uma pedra. Um também é. Um também é. Ó, lá e o cara. Ele ia botar cerveja. Acho que tem que dar uma batidinha. Isso, marota. Vai. E aí? Bom, em relação a... Quando a gente fala em construção de imagem, né? Como, por exemplo, tu comentou aí da cor vermelha. A gente tem que entender o contexto, né? Que aquela cor tá inserida, né? Mas nesse exemplo que você deu. Na era medieval, né? E também tu pega ali na mitologia, né? O vermelho, ele tinha muito esse sentido de justamente guerra, né? De fogo. E o azul, pelo contrário, era tranquilidade e paz. E já hoje em dia, esse vermelho, ele tem esse sentido de paixão. De paixão, muitas vezes relacionado com o amor. E tu pega o azul. O azul, ele tem poder. Então, tu pega, por exemplo, o Trump. Se tu observar todas as imagens dele, tem muito o azul ali. Uma atmosfera mais azul, né? Escura. Só que o contexto que essas cores estão inseridas é muito importante. Então, por exemplo, assim, né? Se a gente vai criar uma imagem, construir uma imagem, onde existe uma atmosfera romântica, porém azul claro. Aí já não se aplica. Por quê? Porque tem algo que compreende a imagem como um todo. E aquela informação, ela é maior do que as outras. Ela é maior do que a questão da cor. A cor em si, ela afeta o nosso inconsciente, de certa forma, e gera uma inclinação. E tem as tonalidades. Depende muito em relação à questão da tonalidade, o contexto que está inserida essa cor. Mas quando você pega um símbolo tão forte, como, por exemplo, a cruz, os símbolos... E tão específicos, né? Tão específicos. Que a cor abarca muito, né? É, exatamente. A cor, ela abarca diversas coisas. Agora, tu pega, não sei, dependendo de um contexto ali imagético, que a gente pode criar, aí tem uma cruz contida ali. Aquela cruz, se tu perceber, ela... O significado dela, se tu observar na construção daquela imagem, aquela cruz, ela tem um poder ali, né? Por isso que eu costumo dizer que a imagem é um campo cerrado de forças, né? Mas essas forças, elas, de fato, elas são símbolos que estão contidos ali, né? A cor, ela é importante, de fato. Mas existem símbolos que são muito mais fortes, né? Do que a cor. Agora, quando a gente pega, por exemplo, a gente não pode diminuir o símbolo em nível histórico. Só um nível histórico. As pessoas, elas tendem a fazer isso. Que é justamente assim. Tu pega, por exemplo, a mitologia, aí tu pega a Idade Média, aí tu pega hoje em como que as cores estão trabalhadas. Mas, de fato, é muito anterior a isso, entende? Porque é hereditário. Então, a gente recebe as cores de uma maneira que atinge o nosso inconsciente e os símbolos também. A gente só não pode diminuir a nível histórico, né? Isso aí seria cometer um erro. Sim, até porque existe... No livro do Victor Zuckerberg, sobre música, ele fala sobre... Pera, ele fala o nome do livro de novo, vai que a gente vai ouvir. O livro do Victor Zuckerberg, que chama Sound and Symbol, ele fala sobre o caráter emocional das cores, né? Então, tipo, o amarelo tem um guere, tem uma alegria, né? Tipo, o vermelho tem uma certa irascibilidade nele. E ele fala... Eles citam os estudos psicológicos em que, na verdade, a vermelhidão do vermelho e a irascibilidade do vermelho são a mesma coisa. A alegria do amarelo e o amarelo, eles são a mesma coisa. Tipo, a gente não percebe as coisas separadamente. Tipo, esses dois componentes, eles vêm instantaneamente. Então, obviamente, existe o uso simbólico, mas existe algo que a cor em si, em contexto, vai dar pra gente, assim. Que não é algo, assim, tão apenas construção social. Entendi. O tempo todo a gente tá lidando com isso, né? Tem um estudo de psicologia das cores também. É, então, o vermelho me remete a fome. Vermelho e amarelo. Vermelho, sabe? Você olha e sente a fome, né? Não é que você pensa assim, nossa, olha, o amarelo com o vermelho vão despertar a minha fome. Não, de repente, você já tá com fome, né? É. Por aí. Pessoal, eu preciso ir ao banheiro, rapidinho. Vai lá, nós vamos conversando com a Mena. Mas também, poxa vida, bebeu uma cerveja, bebeu um monte de uísque aqui. E, Mena, falando nessa questão das cores, você é uma pessoa que, sabendo trabalhar muito bem esse jogo das cores, constrói com seus clientes, inclusive fez isso comigo, que eu achei super legal, a questão dos arquétipos, né? Então, por exemplo, o vermelho é uma cor muito ligada ao arquétipo do amante. O azul é o arquétipo do governante, por exemplo. E, assim, o verde é o arquétipo do inocente. Eu acho que raiz de arquétipo que tá todo mundo falando, que tá na moda. De onde vem isso? Quem inventou? Foi agora? É moderno? O que que é isso? Conta pra nós. Bom, quando a gente fala de arquétipo, né? A gente tem que entender que o Jung, ele define ali, por exemplo, o arquétipo do ânimos, da ânima, do trickster, o arquétipo da sombra. E ele utiliza isso, de certa forma, pra conseguir compreender o indivíduo, né? Conseguir compreender ali, de uma forma mais profunda, o inconsciente do indivíduo, né? Mas, no meu caso, na construção de imagem, a gente utiliza 12 arquétipos, né? Que são arquétipos ali. Esses arquétipos, eles são imagens primordiais. A gente poderia colocar imagens virtuais. É praticamente... A gente tá falando da mesma coisa aqui, né? Em relação, por exemplo, aos símbolos. Esses arquétipos, eles servem justamente pra estabilizar um pouco desses símbolos. Por quê? Porque existe uma verdade ali, naquele arquétipo. Só que, o que que acontece? As pessoas estão tentando relativizar essa verdade. Então, quando tu pega... Como que o ser humano, ele começou enxergando o mundo? Digamos, o bem e o mal. O que que é bem? Ah, vamos representar esse bem. Aí, tu representa como um herói. Tu traz uma imagem pro bem, né? Tu representa como um guerreiro. E vamos representar o mal. Aí, tu representa como um dragão. Por quê? Porque os dentes, arquetipicamente, eles dão medo. Entende? Assim como a aranha, que tem as garras, né? Muita gente tem medo de aranha porque é arquetípico isso. Então, tem ali a representação do dragão e do guerreiro. Só que aí, hoje, você tem o quê? Você tem a princesa que ela não quer ser salva pelo guerreiro. Que ela quer andar com o dragão. Tu pega ali no Game of Thrones, por exemplo, ela tá com o dragão, né? Aí, é a subversão do símbolo, né? É a subversão simbólica, né? De uma coisa que é arquetípica. Então, eu utilizo esses arquétipos. No caso, são 12 arquétipos, né? Eles são divididos em quatro grupos. E aí, é que tá. As pessoas dizem, os 12 arquétipos de Jung, eles não são de Jung. Eles foram criados por uma autora chamada Carol Sperson. E ela usa como um extremo de personalidade e uma criação justamente pra você padronizar uma imagem e gerar uma inclinação através daquela padronização daquela imagem. Se você for a qualquer lugar do mundo e pedir pra pessoa explicar o que é um herói, essas explicações tendem a ser convergentes, é isso? Elas tendem a ter uma relação ali, né? Seria como se a gente destilasse as características de um herói, pegasse essas características e colocasse num retrato, por exemplo, visualmente. Aí, eu estaria enxergando o arquétipo do herói. Só que não pode ser caricato, né? É, se for caricato, aí já perde a finesse, né? A finesse. Eu gosto quando você fala isso, tipo, médicos... Aliás, dica prática, médicos. Não tirem foto com jaleque, nem é foto, é retrato. Não tirem retrato com jaleco ou com estetoscópio. O advogado segurando uma balança, assim. Aquela coisa bem... O símbolo evidente, o símbolo óbvio. Porque isso é de mau gosto, assim. É grosseiro demais, né? É brega, né? É brega. É brega. E nessa, você vai desenvolver mais algo a respeito dos arquétipos? Então, nós temos ali 12 arquétipos, né? Esses arquétipos, eles são divididos em quatro grupos de tríades. E aí, tu pega justamente... Olha como os símbolos são fortes, né? Até o Dr. Jorge, ele costuma brincar, né? Que tem símbolos muito fortes ali, que são evidentes. O 3, né? Tu pega o 4, o 7, o 12. E aí, ele fala, né? Ah, aquele cara que fez as cinco linguagens do amor tá errado. São as sete linguagens. São só cinco, né? Ele vai ser as sete, né? Sei lá. Mas aí, são 12 arquétipos divididos em tríades. E cada uma dessas tríades geram inclinações específicas. E a gente utiliza elas justamente através dos símbolos. Ou seja, as cores, né? Como que você vai criar uma atmosfera pra aquela imagem. Então, a atmosfera, ela conta muito. A atmosfera que nós estamos aqui, ela quer passar um certo tipo de mensagem. E é uma mensagem inconsciente. Então, que pega justamente nesse inconsciente coletivo. Que foi o que ele falou, né? Então, o bem, de certa forma, ele é visto da mesma maneira, né? Pelas pessoas, deveria. Só que hoje nós temos o relativismo onde tu pega um dragão e o dragão é bom. E o guerreiro é mau. E qual que é o perigo disso, por exemplo, no imaginário infantil? Subverter os símbolos, né? Subverter os símbolos. Por exemplo, existe essa percepção arquetípica e herdada, e, meu Deus, infinita, de que o dragão é simbólica do mal. E aí, eu faço o dragão bonzinho? Ou eu faço a mocinha que, por exemplo, pega uma série como Lucifer? É engraçado, Sérgio, porque, tipo, eu entrei e vocês estavam falando do dragão. E, tipo, eu me lembro de um negócio que me deixou... Putz, né? Porque, tipo, você pega Tolkien, né? Tolkien tratou o dragão pra caramba, né? Tem Glaurum, né? Tem inúmeros drag... Tem esmalte e tudo mais. Então, sempre ele fez questão de mostrar, tipo, esse bicho aqui é ruim, ele é tudo que não presta, tá entendendo? Ele é simbólico da serpente e tal. Porque, tipo, na mitologia da qual ele tirou, ele tirou tipo de bel ovo, por exemplo, né? Tipo, o dragão não é bonzinho, né? O dragão, ele é sempre um bicho... Nossa, você falou de um jeito tão nordestino agora que eu nem entendi como é que foi essa frase agora. É um bicho ruim, né, pô? Não, antes, você falou no... Eu nem entendi, eu não sei nem... É Beowulf, né? Ah, na frase do Beowulf, lá. É, em Beowulf, tipo, o dragão é a serpente, é um negócio, né? Tipo, aí vem o tal do George Martin, né? Tipo, aí bota a rapariga, galera, pra subir no dragão, o dragão não vai obedecer. Ah, pra puta que o pariu, bota, tá ligado? O dragão real no mundo de Tolkien, tipo, ele ia olhar pra galera e ia botar um encanto nela, tá entendendo? Ia fazer ela obedecer ele pro resto da vida, tá entendendo? Tipo, é isso que um dragão faz. Ia tomar conta dos sete reinos, entendeu? É isso que um dragão faz, ele não vai... Ele não chega de bravo, você é o pet. É a mãe de pet, né, porra? E é simbólico, né, cabelo? É muito engraçado, porque a Daenerys, ela, tipo, ela abriu mão de, tipo, de poder ter filho pra gerar aquela... Aquelas pestes lá, tá ligado? Que no final das contas só levaram ela a uma viagem, uma powertrip enorme que ela terminou cagando o reino inteiro, né? Mas, ô raça, na vida prática, que consequência tem subverter esses símbolos? Imagina, uma pessoa, uma criança, tá ali assistindo a esses desenhos, lá com linguagem neutra, o dragãozinho do bem, o Lúcifer, que é o diabo, mas é o diabo do bem. Quando ele aparecer na realidade que a aparência... Aí é que tá, porque o pessoal tá pensando no símbolo muito abstratamente. Isso! Ele aparecer na realidade, certo? De carne e osso. E que você perdeu a possibilidade de você, tipo, associar certos trejeitos dele, certa maneira de falar, tipo, a maneira de falar do dragão que é sedutora, que é, tipo, que é olhar no olho, que é, tipo, que é ter aquela fala mansa, tipo, de induzir, manipular... É o lobo mau da Chapeuzinho. Exatamente, o lobo mau faz isso, o esmalgo faz isso com o Bilbo, né? O Bilbo quase trai os anões, ele traiu sem querer, tipo, ele, né? Só de entrar no jogo de charadas com o dragão, o joguinho, tá entendendo? Quando chegar alguém fazendo o joguinho, tá entendendo? Você vai achar bonitinho, ah, esse cara é sedutor, esse cara é... Ah, não tem nada de mal nisso. Era tipo o diabo tentando cristo, né? Exatamente, tipo, quando ele chegar e se manifestar realmente, você não tem as ferramentas em bola, que vai dizer, pô, isso aqui não presta. Tem aqui um tino de que isso aqui não presta. Aí você vai pegar e você vai conseguir. E fora que... Isso tá na garra dos bichos. Na sua própria formação de caráter, isso vai influenciar também, né? Em relação à própria personalidade. Você vê, assim, tem um serial killer, né? Que é o Ted Bundy. Sim, demais, perfeito. Pronto, aí você pega as pessoas que amavam, mandavam cartas pra ele. Exatamente. O Ted Bundy tem uma filha, porra. Ele tem uma filha que ele fez na cadeia com uma mina que acreditou na história dele. Exato. Ou, às vezes, acreditou, não acreditou, assim, sabe de toda a realidade. Essa mina tá solta nos Estados Unidos, por sinal, viu? Vocês estão no Tinder aí, eu só quero dizer. E tá no Tinder em Nova York, Califórnia, você nunca sabe, você pode tá saindo com a filha do Ted Bundy. Vai ver aí. E aí, antes dele morrer, né, ele fez uma carta. E nessa carta ele explicava o porquê que ele fazia o que ele fazia. E, obviamente, né, que o psicopata, ele tem um problema mental ali, mas... e esses são extremamente inteligentes, né? Então, ele, de certa forma, a gente não sabe até que ponto aquilo ali pode ser verdade ou não. Mas ele coloca da seguinte maneira. Ele faz todo, né, todo um passo a passo ali em relação a... explicando do porquê que realmente as coisas são relativas. Sim. E como o sentido de que matar um animal não faz, né, tanto problema como matar uma pessoa. E ele fica, realmente, diversas vezes tentando colocar isso e explicando do porquê que ele compreendeu que o mundo é assim. Que as coisas são relativas e que, de fato, não existe uma verdade. Então, quando ele foge da beleza, quando ele foge da verdade, ele dá busca pela verdade, ele começa a relativizar tudo e ele acaba relativizando até a vida humana ali, né? É claro, porque a verdade, ela tá junto com a bondade, né? E a beleza também. Sim. Então, de fato, ali, se perde a bondade. Acaba que você, né, pode cometer um crime, pode... isso falando de uma forma extrema, né? Ele fala de uma questão também, né, que eu acho que dá até pra gente entrar um pouco nessa seara, você fala bem disso também, Mena, que é... ele comenta do vício também de pornografia. A maioria desses serial killers também, eles são viciados nisso, porque isso também estraga o imaginário, assim, inclusive a gente tem que fazer, né? Nós já falamos isso mil vezes, nunca fizemos. A gente tá aqui pra fazer um conversa... Pessoal deve estar puto com a gente. E, cara, sempre entra nesse assunto, assim. Sim. E hoje em dia, cara, a gente vê um movimento, principalmente de jovens, né? No Instagram, no TikTok, sabe? Com dancinhas e videozinhos sensuais. Você vê, cara, crianças fazendo isso, né? E às vezes, ah, é só um videozinho, é só um negócio, assim. E vira um pornô soft ali, praticamente, pra velho consumir, sabe? Pra adulto, velho, tarado, ficar consumindo. Até que ponto isso é uma degradação total da cultura, de tudo? Até porque, tipo, eu tenho muita experiência com gente dessa geração, geração Z, tipo... Milênio, bacana. Não, milênio é agente, né? É porque eu já... Milênio é agente. Quando você fala milênio é agente, eu já fico me sentindo jovem, entendeu? 87 é agente. É porque milênio, pra mim, era depois do 2000, entendeu? Eu queria achar isso, porque eu já fico me sentindo jovem. Eu tava no universo paralelo aqui, agora. Não, eu tô perguntando se ele tem a carta do Ted Bundy, porque eu acho que seria... Ela não é grande, não, Valeria até a pena. Pô, Valeria. Muito louca. Eu tô tentando achar aqui no Google, mas o que é engraçado é que, tipo, essa geração Z aí, tipo, eles são, inclusive, meio assexuados. Que eles já foram tão... Corrompidos, né? Tão expostos a esse negócio todo, tipo, que eles não sabem nem, tipo, peraí, como é que eu lido com uma pessoa real? E qualquer coisa que você diga que é, tipo, isso é assim, isso é assado, a pessoa já fala, não, mas quem foi que falou, onde que tá escrito? É um pressuposto, né? Como você prova o que está ali? A prova pressupõe que a coisa não seja evidente, porque se ela for evidente, tem como provar, ela é. Entendeu? Então, pronto, acabou. Você vai lá no centro de São Paulo, olha aqueles prédios, entra lá na Capela Sistina e olha aquilo ali, um é bonito, o outro é feio. Não é assim, ah, mãe, por quê? Prova pra mim. É uma... Você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos, né? Exatamente. No grau de um março, né? Exatamente. Você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? E as pessoas não acreditam mais nos próprios olhos. E elas têm raiva de quem acredita. E elas têm raiva de quem acredita. Então, se você vira e fala assim... Isso aí é uma negação da criação, porque o olho te foi dado, né? Pra que tu pudesse, com a função de que tu pudesse contemplar a realidade e perceber a verdade, a bondade, a beleza na realidade, assim como o criador a percebeu. Você, tipo, quebrou isso aí, aí pronto. Aí tanto faz, realmente, tipo... Eu sempre converso, tipo, eu e o Guilherme Freire, a gente tem esse moto, né? Que, tipo, é... Ou a cruz, né? Ou seja, ou é a verdade, ou o pônei. O pônei é porque... O pônei... Qual que é o simbolismo do pônei? O pônei, tem uma comunidade de estado masoquistas lá em New Orleans, na Louisiana. Que os caras, tipo, eles fazem roleplay, né? Tipo, eles interpretam papéis e tal, tipo de pônei. Então, tipo, a mina é pônei de um cara ou o cara é pônei da mina, tá ligado? Tipo, eles vão e fazem competição, tipo, é um bando de retardado, tipo, vestido de pônei, né? Pulando obstáculos, assim, fazendo competição, corrida, baliza, aquela coisa assim, tipo... Meu Deus do céu, né? Tipo... Mas é uma coisa meio furry, sabe? É, sim, é tipo isso. Gente, mas você sabe o que é o mais louco? Tem um cara agora, que saiu recentemente, que ele é um réptil agora. Você já viu? Ele é um réptil. Ele gastou o seu custo de mil pra virar um réptil, cortou a língua, tirou as orelhas. Mas ele toca o ukulele que nem o meu jacaré lá no réptil. Mas o mais... Bione, Bione, crê, tocando as boas. Mas a tendência, a tendência hoje, e a gente vai soar retrógrado... Eu tenho certeza de que a gente vai soar os ouvidos de muitos como retrógrado, de falar assim, isso é um absurdo? Porque as pessoas falam assim, mas por que isso é um absurdo? Olha a carta do Ted Bundy, que eu acho que tem a ver muito com esse relativismo. Olha o que ele escreveu. Ted Bundy, assassino crudelíssimo, e ele tinha essa... Ele era belo, né? Ele era harmônico do ponto de vista da aparência. Ele era lindo aparentemente, né? Então, assim, ele era muito sedutor. E ele fala assim, então aprendi... Só um segundo, antes de você começar, o Bruno pediu pra você falar um pouquinho mais perto do microfone, já que você chegou. Aí, de repente, ou trazer o microfone um pouquinho mais pra tu, ou chegar um pouco... Quando for falar, falar perto do microfone. É sempre comigo. É sempre comigo. Pode ir? Já segue da carta. Tá. Então, aprendi que todos os julgamentos morais são julgamentos de valor. Que todos os julgamentos de valor são subjetivos ao relativismo. E que nenhum pode ser provado como certo ou errado. Não existe certo ou errado. Bom, tinha escrito que a Constituição americana não expressava nada mais do que juízos de valor coletivos. Acredite ou não, eu descobri por mim mesmo, o que aparentemente o tribunal não conseguia descobrir por si mesmo, que se a racionalidade de um juízo de valor fosse zero, multiplicando isso por milhões, não tornaria nem um pouco mais racional. Não há qualquer razão para obedecer a lei para alguém, como eu, que tenha ousadia, a força de caráter para se livrar de suas algemas, para me tornar verdadeiramente livre, verdadeiramente livre, eu tinha que me tornar verdadeiramente desinibido. E aí essa desinibição é assim, eu vou ser o que eu quiser, e aí eu não tenho o bom e o ruim, porque não existe esse conceito de bom e de ruim. Eu sou eu, pronto, acabou. Diga. Foi ele que escreveu isso mesmo? Diz o Mena que foi, assim, meu filho, não? Mas será que até o fim? Vai, 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 vai. Ah, vai. Aí eu tenho uma conclusão, vai, vai, vai. E rapidamente descobri que o maior obstáculo à minha liberdade, o maior bloqueio e limitação a ela, consiste no insuportável julgamento de valor que eu estava obrigada a respeitar, equipamento... Acho que aqui está digitado errado. Eu me perguntava, quem eram esses outros? Outros seres humanos com direitos humanos? Por que é mais errado matar um animal humano do que qualquer outro animal, um porco, uma ovelha ou um novilho? Sua vida é mais vida do que de um porco para um porco? Por que eu deveria estar disposto a sacrificar meu prazer mais por um do que pelo outro? Certamente você não declararia, nesta era do esclarecimento científico, que Deus ou a natureza marcam alguns prazeres como morais ou bons, e outros como imorais ou maus? Em todo caso, deixe-me assegurar, minha querida jovem, que não há absolutamente nenhuma comparação entre o prazer que eu poderia ter em comer presunto, e o prazer que eu antecipo em estuprar e matar você. Essa é a conclusão honesta a que a minha educação me levou após o exame mais consciencioso de minha espontaneidade e desinibição. Então assim, é o relativismo. Por que matar um porco é pior que matar uma pessoa? Mas o que é engraçado é que ainda nesse discurso aí, ele parece que captou o espírito real da Constituição americana, me desculpe. Tá entendendo? Porque é isso, tipo, os Estados Unidos estão, essa merda que é, porque é assim mesmo, é um país que, tipo, se você não tiver a verdade, tá entendendo? Tipo, em nenhum momento tá lá, né, beleza, eles podiam entender isso subjetivamente, cada um a sua maneira e tal, tipo, mas não tem aquela, não existe uma ortodoxia ali que você possa seguir, que decorra da Constituição americana. Seria relativista, de certa forma. Ela dá essa abertura a esse... Tanto é que, tipo, o... A casa da igreja mande lá, você já viu a Constituição daqui? Não, a daqui... Não, ninguém ali não quer dizer que ela é igual. A daqui ela é ruim por outros... A daqui ela é ruim por outros problemas, né? A daqui ela, tipo, ela tenta antecipar coisas demais, né? Aquela lá, ela reconhece coisas de menos. Tipo, o homem caído, tipo, não tá ali, tá entendendo? Tipo, tá uma espécie de homem, ele toda a realidade, tipo, é realizador do seu próprio alto potencial, né? Tipo, aquela coisa, tipo, de self-psychology e tal, que termina hoje nos... Tipo, nos Estados Unidos, tanto faz você ser a posição de imposto, por exemplo, é a mesma, né? Não que eu seja a favor do imposto, mas todos os incentivos pra você prosperar, né? Pra um cara que tem uma... Pra um representante de uma catedral, é o mesmo que pra o líder de um culto, de uma seita, tá entendendo? De um João de Deus da vida. E existe isso. Lá perto da minha montanha, você pode assistir, tem um documentário que saiu no HBO, que se chama The Vow. Lembra daquela série Smallville, uma série ruim pra caralho, né? Lembro demais, né? Tem uma menina, tem uma menina, tem uma menina, tem uma menina, parece a minha irmã, mal ela, por sinal. Ah, ela faz parte de uma seita, né? Ela fez parte do Nexium, que é uma seita que tipo, fica a uma hora de onde eu moro, né? Fica ali perto de Albany e tal. Clifton Park, na verdade. E ela foi presa, por quê? Por tráfico sexual, escravos, né? Tipo slavery, racketeering, né? De uma chantagem, dentro de uma seita, feita por um cara que tipo, que chegou lá, né? Quase 10, tá entendendo? Mas dentro das liberdades institucionais que os Estados Unidos proporcionam, tá entendendo? Tipo ele tava perfeitamente dentro da lei. Até que ele, né? Até que tipo, configurou que ele tava tipo, chantageando gente. Até que configurou que ele, tipo... E pra fazer o caso, pra ele ser preso, foi complicado, né? Ele ainda tá em andamento o processo, tá tipo? Eu acho que, eu não sei se ele tá preso agora, né? Mas eu sei que a Allison Mack foi presa, tipo, ele foi também. Então, tipo, de certa forma, e o Ted Bundy era advogado. Ele era um advogado meio meia boca, mas ele tinha aquela coisa de boa. Era um psicofante, ele era bom na oratória, ele era bom. Isso aqui que a gente leu, tipo, eu não sei se é exatamente o que ele escreveu, mas tipo, mas é um sofismo, né? Um sofismo básico, assim. E que hoje em dia, tipo, as pessoas vão cair facilmente nisso aí. Por quê? Porque ele é sedutor. Ele tem toda a aparência da verdade. E aí, tipo, eu quero amarrar isso aqui na questão do mal. Um dos principais problemas do maniqueirinho pra mim é a ideia simbólica de um mal como aquela coisa... É uma coisa grotescamente má, tá entendendo? Aquela coisa, tipo, sei lá, o diabão vermelho com o chifre, né? E o fogo do inferno, tal, não sei o que lá. Porque se você for pegar, tipo, até na imagem dantesca do inferno, que tá lá a figura titânica do diabo, existe um sofrimento enorme ali em fazer o mal, né? Que é tipo, que é o diabo preso na terra, né? Com os três traidores na boca, assim. E ele tá chorando, assim. Tipo, aquilo é o... Talvez seja tentando simbolizar, tipo, o máximo da desolação, né? De você tá afastado do bem supremo. O ponto é... Quando você pensa no mal, você pensa geralmente numa imagem grotesca, assim. Mas... Se você pensa no mal como uma falta, e como níveis de falta, o pior mal vai ser aquele que vai ter todas as aparências do belo, todas as aparências do bom, mas ele vai ter aquela sementinha ali de mentira. É como Ivan Karamazov, nos Irmãos Karamazov, quando ele conversa com os monges, né? Ele faz um caso pra que o Estado se torne uma grande igreja. Tipo, eu me arrepio até hoje, quando eu lembro daquele diálogo, né? Que é como se... Ele faz um caso perfeito, assim. Tipo, é muito elegante o caso que ele faz pra que o Estado seja elevado à posição de uma igreja, né? Fundada em Cristo e tudo mais, tal. Só que ele é ateu. Ele não acredita em nada do que ele tá dizendo. E a maldade dele tá justamente ali, tipo. E a maldade dele vai se mostrar depois, quando ele instiga Smerdyakov a matar o próprio pai, e quem é punido no final é o irmão. E essa... E essa... E essa dicotomia dentro dele, esse problema dentro dele, tipo, é traduzido lá no diálogo que ele tem com o diabo, quando ele tá... Ele tá febril, ele tá, tipo, todo zoado, que é no dia que antecede o julgamento do irmão dele. Então, o mal, ele tem sempre... Ele tem sempre essa coisa, a gente, tipo, é... Tem essa visão, às vezes, meio, tipo, de conste de fadas, assim, tipo, da coisa... O mal mais mal, né? É, o mal mais mal, assim, tipo. O mal... Com todos os atributos do mal, tipo, o pior mal, ele é aquele que junta todas... Você tem que amar o próximo. Você tem que... Não pode fazer o mal. Você não pode menosprezar as pessoas. É isso. E onde que entra a sementinha do mal nessas regras? Qual que é a regra que fala da sementinha do mal? Ou não tem essa regra explícita? É que não tem nada que ampara aquilo, na verdade. Exatamente. Não tem nada que ampara aquilo, na verdade. Tem um debate muito bom. Até porque... Só um pequeno parênteses, assim. Se o diabo, ele... Pô, ele tá se propondo, óbvio, a fazer o mal. Ele não vai chegar pra você, ó, vamos fazer aqui o mal. Ele é inteligente, porra. É o que acontece no relativismo hoje. Ele vai se moldar ali. Isso é o relativismo. Pensa que tá fazendo bem. Exato. Ele vai se moldar pela beleza. Você vai falar, nossa, eu estou fazendo... Caraca, é exatamente isso. Um grande propósito aqui, só que... São os amantes do amor, né? Tipo, ah, eu sou a favor do amor, eu sou a favor da empatia. Meu filho, quem é contra... Tipo, o Ted Bundy pode dizer, tipo, numa carta, assim, que é contra o amor. De boa intenção, o inferno tá cheio, né? É 1% da população mundial. Mas uma pessoa normal, tipo, o bulk, né? Tipo, o grosso da humanidade, ele não é contra o amor, ele não é contra a empatia, meu filho, tá entendendo? É o good intentions, né? É, exato, tipo... Mas aí vem aquela coisa que, mais uma vez, o velho tem razão, né? Tipo, boa intenção sem amor à verdade, tipo, não vale de porcaria nenhuma. O inferno tá cheio, né? Não existe boa intenção sem amor à verdade. Que loucura isso. Antes de nos encaminharmos pro final, só uma pergunta que eu não... Eu acho que ela pode ser respondida de maneira objetiva. Eu acho que ela exigiria desdobramentos, mas dá pra responder de maneira objetiva. Vocês acham que sempre foi assim? Tipo, sempre teve? Ou que essa... Esse mal foi se aperfeiçoando? Foi se aperfeiçoando? Quando que foi que a beleza... Porque no fundo a gente tá falando da beleza, mas a beleza que retrata a verdade, né? Quando foi que o negócio degringolou de vez, entendeu? Onde que começou essa sementinha do mal pra daí gringolar num nível tal, hoje, que as pessoas fazem um monte de coisas horríveis e elas acham que elas vão fazendo bem? Dá pra precisar? Falar assim, hum, aqui o negócio descambou muito. Eu não sei se dá pra precisar, mas eu acredito que, a partir do momento que nós temos uma indústria, entre aspas, artística, né? Então, a partir do momento que realmente é possível ter uma indústria de entretenimento, se potencializa a níveis, assim, estrondosos. Entendi. Então, tu pega TikTok, tu pega os filmes que estão sendo colocados ali, não os da BP Select, né? Filmes foras, né? Tu pega as músicas que estão sendo apresentadas, as imagens, né? No Instagram, lá, tu fica lá, alto nível de dopamina, a pessoa vai vendo, vai vendo, né? Aquele Reels, enfim, tudo que tá acontecendo ali. Soft porn, né? É, o soft porn, aí quando vê, tem a pornografia. Enfim, hoje nós temos acessos que antigamente ninguém tinha. Entendi. Então, hoje reverbera muito mais. Você fala de indústria cultural, esse termo indústria, ele é forte, realmente, né? Porque é uma indústria, né? Quando a gente pensa em indústria, sabe? É uma coisa blocada, uma coisa... Uma linha de produção ali pra poder fazer aquela construção de alguma coisa, né? Existem pessoas cuja vitalidade depende da existência desses artistas, tá entendendo? Tipo, você olha, sei lá, a Lady Gaga fazendo uma turnê mundial e tal, tipo, você pensa de parte, tipo, a área da Lady Gaga, tipo, não. Ao redor, tipo, tem o cara que é... O cara que toca guitarra pra ela. Tem o cara que é o técnico do cara que toca guitarra pra ela. Tem o cara que, tipo, que carrega as coisas pra o técnico de guitarra. Tem toda uma... Tem uma indústria real, tem uma... Uma estrutura de pessoas, de vidas, cuja vitalidade depende da manutenção daquele status simbólico. Sim, sim. Tá entendendo? Que é do... Do... Do pop symbol, do pop star e tal. Mas você não acha que isso reverberou com a mídia? Mas nasceu antes? Reverberou. Não, veja, se você for procurar a origem disso, tipo, a origem ela só pode ser tratada de forma simbólica. A origem... A origem do mal, digamos. A origem, então, tá na queda. Sim. Ok. É quando a gente escolhe poder pensar o erro, mas jamais viver o erro. Tipo, esse é o grande... Pra mim, a melhor representação do pecado original é essa. Tipo, é você poder pensar o erro, mas você não consegue viver o erro. Você vai estar sempre vivendo em contraste, em fricção com a existência da realidade. Então, quanto mais a fachada da realidade você tiver, maior essa fricção vai ser, maior vai ser o seu sofrimento. Seja, tipo, por exemplo, sei lá, o lascivo, tipo, de ficar, tipo, pensando tipo, qual é o meu próximo move. O ganancioso, pensando, tipo, como é que eu vou fazer mais dinheiro aqui agora? O cara que tem ganas de poder, tipo, ah, como é que eu vou ganhar a próxima eleição? Quem é que eu vou comprar? Qual é o mensalão que eu vou fazer? Qual é o petrolão que eu vou fazer? Tipo, quem é que eu tenho que comprar? Qual é o... Quais são os meios de ação que eu tenho que sequestrar pra fazer com que a minha vontade seja feita? Né? Quanto maior é isso, tipo, mais miserável, é a existência humana. Mais porque você tá em fricção com a realidade. E o extremo disso aí é o que a gente chama de inferno. Que é só pra sempre, viu? Gente, antes da... A gente já tá, assim, caminhando pro nosso final, né, Lara? Né. Uma hora e meia aí de conversa, muito interessante. Nossa, mas eu achei muito profundo. Não, tem uma hora aqui que eu fiquei... Eu tô baqueada aqui, sabe? Eu tô baqueada, eu tô assim... E antes da gente terminar, eu queria perguntar pra vocês, acho que imagino que a galera tá com essa mesma curiosidade também de conhecer mais a respeito de vocês. Aliás, vocês não conhecem até agora, amados, perderam tanto tempo já. Nossa, fizeram tudo errado até agora. Eu quero perguntar... Primeiro, vou jogar a bola pra tu, Rasta. Tava comentando aí. Primeiro, quais são os planos do Rasta News, né? Agora, daqui pra frente. E onde a gente acha você? Um Instagram, uma palavra final aí? O que você pode dizer pra nossa audiência? Bom, vocês podem me encontrar toda sexta-feira, às oito horas da noite, aqui nesse belo canal do Brasil Paralelo. Na fricção com a bigodagem. Na fricção com a bigodagem. Inclusive, você já tá trabalhando demais, né? Porque você já veio aqui, já veio no Contraponto, já tá... Pô, daqui a pouco você tá no Redpill também, no Instante, no... É porque até quando eu tô vadeando, eu tenho que incorporar isso alguma forma de ofere... Tipo, é... Uma santificação da vadeagem. Mas como é que é aquele... É o trabalho culposo. O trabalho culposo. Quando não há intenção de trabalhar, mas estamos trabalhando. E, tipo, o meu Instagram é o arroba pergunta é o Rasta, que é muito simples. Mas por que pergunte? Essa é sempre uma dúvida que eu quis ter. Cara, por que não, sei lá, João Nogueira, o Rasta, o Rasta... Não, é porque quando eu comecei esse negócio, tipo, foi lá em 2016 e tal. Tipo, eu andarilho ali por Nova York e tal, parava num parque, fazia um... Não tava nem nas montanhas de Osasco? Não, não. Tava lá em Nova York mesmo, sim. Tipo, eu parava num parque, fazia um vídeo, assim, inventava uma pergunta, inventava o nome de alguma pessoa e respondia a pergunta, que era uma pergunta que eu achava que ia ser pertinente pra as pessoas, né? E aí... Você vê que o valor da verdade, nessa época aí, é nulo, né? É. Mas, não, o valor da veracidade. O valor da veracidade. Vamos fazer uma distinção aqui. E aí, depois de um tempo, anos depois, a mal é que disse, velho, tu tem que fazer um Instagram sobre isso. Tipo, o Instagram já era uma coisa diferente do que era no início. No início, tipo, o Instagram era meio que um fotolog 2.0, né? Tipo, era as minas postando, tipo, uma foto assim com o filtro. Comida. E tal, né? Tipo, foto do Rolapalooza ou do... Foto de bunda com salmo bíblico. É, exato. Essa é clássica, né? Exato. Fatasso, fatasso. E aí, é... Começou a surgir uma galera no Instagram falando sobre essas coisas e tal. Tipo, a mal disse, porra, eu tô acompanhando o Instagram há um tempo e eu acho que tu tem que fazer isso aí. E aí, ela pegou e fez o Pergunta ao Rasta baseado nessa coisa que eu fazia tipo, no Facebook. Eu postava no YouTube, assim. Era um negócio completamente despertencioso e tal. Show de bola. Eu espero que ainda seja. Você tem quantos anos, Rasta? Todos. E o Rasta News? O que será do Rasta News? Eu não... 34. 34. É, hã? O que será do Rasta News? Será o que Deus quiser, né? Podemos esperar novidades aí. Mas bem, agora eu volto para as Montanhas Rastônicas. Tem essa temporada... Aliás, a gente está vindo... já estou nas Montanhas Rastônicas, né? Quando estou gravando isso aqui. Beleza, já está nas Montanhas Rastônicas, mas estamos aqui em temporada de férias do Rasta News. Exato, exato. E aí teve essa temporada de férias de 4 episódios, e aí eu volto e... Continuamos gravando lá do Bjorn. Bjorn vai voltar? Bjorn vai voltar. Tipo, os efeitos colaterais da vacina vão passar. Entendi. E ele está de volta aí. Excelente. E você, Mena? Onde a gente acha? Então, no Instagram, né? Praticamente, eu falo... Minha produção de conteúdo está toda lá. Em relação à questão de simbolismo, né? Imagem. Eu lido muito com imagens de profissionais, né? E a beleza também, né? A beleza, ela teve um fator muito importante na minha vida, que foi a minha conversão, né? Então... Você que se converteu pela beleza, né? Conta um pouquinho para a gente, mesmo que esteja acabando, vale a pena essa história. Na verdade, assim, eu pincelei em várias religiões. Eu já fui ocultista, né? Já fui Rosa Cruz, então... Espiritismo, até Candomblé, né? Já fui de... Eu realmente era muito curioso. E aí, depois, fui para o protestantismo. Só que eu sempre sentia que faltava algo. E eu não sabia o que era, só que... Eu sempre fui artista, né? Então, depois, com o amadurecimento em relação ao meu olhar, de entender que o que faltava, de fato, era a beleza, né? A primeira vez que eu entrei numa igreja católica, foi assim, para mim foi... Um choque. É, foi ali que eu percebi, né? E, claro, não foi a minha decisão final, né? A minha decisão final aconteceu numa semana que eu fui contratado lá pelo Italo Marcilli, né? Para fazer uns trabalhos. Foi bem na semana que o pai dele faleceu. Eita! Então, no segundo dia, eu estava lá e aí assisti a live que ele fez, né? E ali eu... No mesmo dia, aquela live. No mesmo dia. E ali eu tomei a decisão, né? Eu falei, não. Não é possível que eu ainda esteja em cima do muro, né? É completamente errado, mas enfim. E aí, tomei a decisão muito por causa dessa questão da beleza, da contemplação de fato. Que tem tudo a ver com o que eu faço, né? Então, eu sentia que faltava algo e encontrei essa integridade através da minha conversão. Incrível. Então, o pessoal te acha no arroba João M Mena, né? Ou só João Mena? Não, arroba João Mena com dois M's e dois N's, né? Eu falo bastante sobre a arquitetura, eu falo de tanta coisa que eu nem sei. Nossa, gente, não. Mas assim, vou dar a dica, tá? Igual aquela da Karen Nery lá. Não vejam antes de dormir. Porque o Mena vai mostrando esses ocultismos. Antes de dormir, só rasta, é. Simbolismo lá não, viu? Mas... É porque ele mostra um simbolismo, você fala, meu Deus, que coisa louca. E assim, não tem como contestar. O negócio é claro, evidente, ilulante, né? Coisa louca. Queridos, uma coisa importante, antes de nos despedirmos, vocês sempre ficam perguntando no chat ou nos comentários do YouTube, mas cadê? Eu não entendi direito. Qual que é o Instagram dele? Blá, 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 blá. Gente, na descrição de todos os vídeos do Conversa Paralela, há os contatos, a rede social principal, ou às vezes mais de uma rede social, dos convidados. Inclusive dos nossos. Inclusive as nossas próprias redes sociais. Tem que seguir a gente, né? É, acho que é o mínimo que eu espero, no caso, né? Mas só clicar aqui, ó, no ver mais, e aí você consegue ver toda a legenda do vídeo, inclusive o link direto pra você já ir pro Instagram dos meninos, pro nosso Instagram e tudo mais. Então não precisa ficar tentando adivinhar o que tá sendo dito, porque tá escrito, afinal de contas, e você tem um hiperlink pra clicar e cair lá direto. Né não? E falando em link, a gente tem também o link, né? Pra você se inscrever, virar um membro aí da Brasil Paralelo, pra você comprar uma das nossas assinaturas. Você tem o Plano Patriota, você tem o Núcleo de Formação, você tem o BP Select, né? Que são filmes selecionados a dedos, a dedo aí pela curadoria da Brasil Paralelo. E a gente tá em semana aí de lançamento, então clica no link, a gente tem um link aí na descrição, escolha seu plano e ajude a gente aqui, né? Voluntariamente a continuar com esse trabalho. Muito obrigada pela presença, muito obrigada a vocês, meninos, vocês são incríveis. Engraçado, o tom desse podcast foi mais zen, assim, mas eu acho que foi um dos podcasts que eu tive mais redpill, assim. Meu Deus do céu! Preciso de um tempo pra digerir isso, imagino que quem esteja daí também. É a bebida. Eu bebi café em minha defesa. Nenhuma bigodagem nesse podcast, hein? É, nesse podcast não rolou... Mais ou menos bigodagem, né? Ou um leite de ganso que de repente virou uma cerveja. Não tinha leite de ganso, não tinha leite de mula sem cabeça, e por que é que eu posso fazer? Deus é testemunha que eu queria tomar leite. Deus do meio, meu Deus do céu! Tchau, gente! Beijo! Valeu! E aí, gente! E aí, gente! E aí, gente!